A minha forma de fazer jornalismo acabou ligada muito a um pouco o documentário e essa coisa do registro, mesmo das situações e pouco voltada ao jornalismo de opinião. Mas isso não quer dizer que eu não considere nem acompanhe jornalismo de opinião. Talvez não tenha ficado muito claro isso, mas eu não sou contra o jornalismo de opinião. O que eu só acho é que no peso, talvez, da produção jornalística e da nossa dieta de notícias que a gente recebe, tem muito mais opinião do que histórias. E às vezes eu fico um pouco assustado com a quantidade de jornalistas jovens já partindo para o jornalismo de opinião, sem antes viver a experiência da reportagem na rua. Então, não é que eu despreze o jornalismo de opinião. Eu acho que, aliás, ele é relevante e acompanho, inclusive. Eu só acho que existem lugares para o jornalismo de opinião e eu acho que a gente também não pode só se pautar por isso. Então, é muito legal que as pessoas vejam que existem jornalistas também correndo atrás de histórias, de fatos, de informações diferentes, até para abastecer também o jornalismo de opinião bem feito. Então, são campos de atuação diferentes. Eu não me sinto capacitado para dar opinião, embora esteja dando opinião aqui. Mas, enfim, esse é, na verdade, o caminho que eu escolhi. Tentei passar um pouco para as pessoas, que é um caminho possível também, embora um pouco mais árduo, mas que tem suas recompensas. O problema é assim, como a gente estava até discutindo aqui, como a atenção é uma coisa cada vez mais disputada, Então, a opinião que ela é mais, digamos assim, forte, mais atraente, mais sedutora, mais explosiva, ela acaba sendo compartilhada por mais pessoas, ela acaba atraindo um pouco mais a atenção. Às vezes, nem só pelos que concordam, mas até as pessoas que rejeitam uma determinada opinião explosiva acabam compartilhando e contribuindo para que ela se espalhe com mais facilidade. Então, é um mecanismo dos novos tempos aí de propagação das notícias que acaba fazendo com que certas opiniões mais radicais, mais polêmicas e tal acabam se sobressaindo sobre as opiniões mais ponderadas. E aí, no meio de tudo isso, as pessoas que querem repercutir também acabam criando opiniões até mais, digamos assim, espalhafatosas, só para poderem ser repercutidas também. Então, é um mecanismo ali que eu não consigo enxergar muito bem, assim, onde a gente consegue parar esse ciclo.